GFMC, tamo pesado Tipo o baile da Colômbia, o brega tá daquele jeito Os maloca no passinho, as novinhas jogam o cabelo Num amão, copo de lim, na outra vodka e gelo Num amão, copo de lim, na outra vodka e gelo Tudo embrasado no passinho dos maloqueiro Tudo embrasado no passinho dos maloqueiro Embrasa, 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 embrasa O passinho dos maloqueiro, encosta nas finissadas Embrasa, 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 embrasa O passinho dos maloqueiro, encosta nas finissadas O passinho dos maloqueiro, encosta nas finissadas O passinho dos maloqueiro, encosta nas finissadas Embrasa, 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 embrasa No passinho dos maloqueiros, encosta nas filhas Ligue a casa no beat Tiago, acerta, divulgações, a sensação de vontade Tipo o baile da Colômbia, o brega tá daquele jeito Os maloca no passinho, as novinhas jogam o cabelo Numa mão, copo de linho, na outra vodka e gelo Numa mão, copo de linho, na outra vodka e gelo Tudo embrasado no passinho dos maloqueiros Embrasa, 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 embrasa No passinho dos maloqueiros, encosta nas filhas Embraza, 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 embraza O cozinho dos maluqueiros encosta na sinistra O cozinho dos maluqueiros encosta na sinistra O cozinho dos maluqueiros encosta na sinistra Embraza, 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 embraza O cozinho dos maluqueiros encosta na sinistra Oh, 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 oh